A primeira batida em cheio. Depois, várias tentativas de atropelamento. Por fim, o revide. Vários tiros são disparados. Vários tiros são disparados. Em 1986, no setor oeste. Nas imagens que pessoas que passavam por aqui fizeram, bem nesse ponto aqui, a coisa parece que já estava apaziguada. Parecia que estava apaziguada. O policial, ele retirava a mulher que supostamente estaria sendo agredida pelo companheiro aqui. Ele teria cessado as agressões, impedido que elas continuassem acontecendo e retirado a mulher. E deixado que o homem seguisse, fosse embora. Quando ele estava nesse ponto, o homem pega o carro, faz o retorno e acerta. O carro em que estava o policial, aqui a gente vê estilhaços do farol, da seta. O carro acertado vai parar lá na frente. E aí, o policial, juntamente com a mulher, se afasta aqui para a calçada. Alguém lá do outro lado da rua, grava tudo com o celular. O homem, no carro, não satisfeito, tenta ainda atropelar o policial. O policial não vê outra alternativa, senão disparar contra o veículo. Ao que tudo indica, ele disparou contra os pneus e também contra a lataria do carro. Mas não dispara os diretos ao motorista, que tentava, inclusive, atropelá-lo. Depois dele fazer vários giros aqui com o carro e tentar atropelar o policial, sem sucesso. Tentando também atropelar a mulher, sem atingi-la, sem conseguir atingi-la. Ele acaba batendo o carro na porta daquela loja, do outro lado da rua. O policial se afasta. O homem ainda pega o veículo, a mulher chega próximo, abre a porta, entra dentro do carro e vai embora. Foram momentos de terror aqui nessa região, em plena madrugada. Uma pessoa deste prédio aqui também, acabou filmando tudo. Ela estava desesperada com tudo aquilo que estava acontecendo. A polícia militar ainda não se manifestou sobre o policial e sobre o ocorrido.